Aê, pessoal, ó, ó lá, a bolê Aê, amigos pescadores e aventureiros, olha nós aqui, ó, 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 maridão ali, Ricardo ali Ricardo já é conhecido aí do canal, hein? Ó, e hoje nós vamos pescar de barco embarcados aqui, gente, em Borborema Não é possível que hoje eu não vou pescar nada Organizam ali uma curiosidade aqui de Borborema, né? Aqui é o rio Tietê, é limpo, gente, ele é bem limpinho Tem muita curvina, aqui a pesca forte é a curvina E, nossa, tem bastante barco hoje E pega, gente, pega o ano inteiro E aqui não tem piracema pra esse peixe Pra curvina não tem piracema É pesca liberada o ano inteiro Isso é que é bom daqui, ó É, gente, tem a cota também Quantos quilos? 10 por pessoa? Pescador profissional não tem cota, né? Ele vive disso, então ele pode pescar à vontade Agora, a gente que é pescador amador aí É 10 quilos, gente, um exemplar Mas 10 quilos já é bastante, né? Então, bora com nós, hoje, se Deus quiser, a pescaria vai ser muito boa E eu vou pescar, né? Porque, ó, tô cansado de ficar na lanterna Vamos que vamos Nós saímos daqui pra pescaria de Curvina, aqui no rio Tietê É só alegria Ê, Vidão! Ah, pescadores e aventureiros Vamos que vamos aqui no Tietê Hoje é uma pescaria diferenciada, hein? Primeira pescaria de Curvina aqui do canal Acompanha aí É, nossa, eu quero pescar, hein, gente Pelo amor de Deus Eu não trouxe, ele não trouxe a rosinha, viu, Romy? Verdade Tem que puxar a orelha dele Ele não quer que eu pesco, gente Que é só ganhar Todo mundo preparado? Gol, letinho Bora lá! Ô, vida boa! Nossa, o motorzão é firme Nós vamos começar a pescar agora Vocês torcem por mim Porque a coisa tá preta pro meu lado O amigo Ricardo tá ali, ó Tem que perder também Porque hoje é dia das mulheres Aqui, ó O maridão tá aqui O que você falou? Eu falei pra você filmar Que eu vou pescando Olha isso, gente Ah, não, tá se sentindo demais É muita coisa pra eu absorver Tem que dar um couro pra parar Se achar Olha essa paisagem Pescadores, ó Nascer do sol Bora pescar É isso aí, pessoal Hoje aqui é a pescaria de curvina Primeira pescaria de curvina do canal Mostrar pra vocês aqui A isca que nós vamos utilizar Isca viva Pra curvina Lambari O camarão Como a pesca tá aberta Pode usar camarão Mostrar pra vocês aqui A nossa isca de hoje Vamos iniciar aqui As pescarias Camarãozão no jeito, hein Eu acho que essas curvinas É muito enjoada Comer camarão, rapaz Olha lá Deixa eu ver se eu consigo mostrar Cadê Olha lá, ó Camarãozão top Os pescadores Quem abriu o placar Ah, que raiva Olha Olha Olha, tá bonito Aê 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 A primeira curvina Tirou o dedão pra curvina bonita Eu tô aqui chupando o dedo Socorro Aê, marido Parabéns Abriu o placar Aê, gente Ó Curvininha Só dá o marido pegando aqui, ó Mais uma Mais uma É Então vai virar filé Olha, que bonito Será que eu gravei isso? Pronto, velho Pode tirar Aê Aê Vamos que vamos Olha, uma bruta Aê, pessoal Olha lá Ah, moleque Será que escapou? A mulher pegou uma bruta Vamos ver, vamos ver Graças a Deus Olha, olha Caramba, que bonito Que só Aê Até que fim Até que fim Agora eu quero ganhar na pescaria, né, gente Ainda bem que tava no barco Ainda bem Curvinão bonito Olha, tá bonito mesmo, hein Aqui, ó Uuuu Vai ficar famosa Corvina É, pessoal Corvina tá comendo até o chumbo Nossa, hein Que bonita, cara Não é possível Não é possível Olha, essa foi uma atrás da outra, hein Uuuu Peguei, peguei Aê, Ricardo Abrindo de novedão Olha lá, pessoal Olha lá, o terceiro colocado Mas aquele ali é o experiente, hein É Esse aquele ali é o experiente aqui Bateu no fundo Contando Ai Ué, sabe que tá ao vivo agora? Ah Pegou, pegou Olha lá, olha Olha, pessoal Sete segundos Ai, rola Vê que é bruto Ah, moleque, segura Ah, não, gente É que fiou Que carguei Aí, por fim Nossa Que bonita Olha o tamanho dessa Ai, que alegria Nossa, que linda Que tá essa daqui Curvinão Olha essa aqui, gente Que classe Essa é a linda É o guarda dela Essa só pra pôr Essa tá linda Tá gigante essa aqui Ela tem perrão também Bem Pescaria Aventura Hoje Primeira pescaria de Curvina Curvina tá comendo Até o camarão Tá comendo até o chumbo, menino Olha essa é gigante Foi pro balde Olha lá Cadê meu balde, Ricardo? Lá de sobrando aí, Ricardo Aí, pessoal Camarãozinho Vai contando aí pra vocês verem 2K Camarãozinho escado Cadê? Aqui, ó Agora vai pra área Quer ver, ó Dá uns 10 metros de fundura A hora que chegar no fundo Eu aviso Bateu no fundo É ali, ó Foi emoção Perdi a fisgada É chegar no fundo Chegou no fundo Pega Ai, eu não perdi Eu não perdi Olha lá, mãe, olha lá Eu não perdi a fisgada, não Olha lá Nossa, tá a cabeça Tá batendo, tá batendo Ó, ó Vamos, vamos Nossa, que peso Podia chamar de 3kg Olha lá, pessoal Vem, criança Vem Olha Olha o tamanho Tá bonito Nossa, tá gigante mesmo Essa aqui Vou tentar mais uma Eu gostei que desse malinete Aqui, ó Nossa Pega Olha lá, ó Aê Pega, Bruno Nossa, tá bonito, hein Tá comendo até o chumbo Curvina hoje Aqui no Rio Tietê Do Rio Tietê Pro mundo Aê Eu peguei mais uma Vem, neném Escapou Escapou Não escapou nada Tá na mão Ai, que legal, gente É curvina, meu povo Nossa, vai ficar lindona Nossa, vai ficar lindona, hein A minha perdeu A minha perdeu Acho que ela correu Olha o tamanho disso, pessoal Olha aí Essa tá gigantona Olha o tamanho Essa curvilha Olha o que que é ela aí Nossa Essa daí já vai ser o vilé Essa é a campanha Essa é Olha aí, pessoal, ó Esse aqui é meu balde, ó Esse é meu balde Esse é o balde da mulher, ó Olha os dois, ó Eu acho que tá empatada Essa pescaria, hein Olha lá É, tá Tá meio empatada Que negócio Até que enfim, hein Até que enfim, gente Pescar curvinha é muito bom Ó Amigão Ricardo Trouxe a gente aqui Num ponto muito bom Bom mesmo Ricardo é profissional, rapaz Parou em cima das curvinhas Ai, 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 ao vivo Ai, não, é bom demais Perdi Acabou Acabou Gente, mas é bom É bom Quer deixar o braço musculoso Nem pescar curvinha Rapaz Sortou Levou, sortou Levou Olha lá Olha lá Quero perder esse trabalho Ah, caberão É, pessoal, o tempo Tamo de blusa Tá frio Friozinho Chubiscando Olha lá Aê Riozão Top Vamos que vamos Vem com nós aí Que a curvinha tá comendo Até o chubo Essa semana esfriou aqui pra gente Ó Essa semana esfriou aqui pra nós Tá meio gelado Tá meio gelado Então pescaria de curvinha no frio aí Só curvinão Olha lá Olha os baldes Meu e da mulher Esse é o meu Essa da mulher Acho que tá empatado Opa Agora vai Vai ao vivo Vai ao vivo Vai ao vivo Agora deixa eu puxar logo Eu perdi Ah, eu vou filmar na água Gente, olha a delícia É muito bom Rapaz, olha É bom demais Bom demais Bom demais Ah, eu vou filmar na câmera Apresentando as mulheres pescadoras Nesse Brasil Curvinão top Aê mulher Aê mulher Vai o que? Vai pra vida Pra não dizer que eu não soltei Uma curvinha Gente Olha lá Ó Ó Ó Foi Pra vida Ah, foi bonito Gente, olha É muito peixe Muito peixe Muito peixe mesmo É bom demais Aê pessoal Ó Mais uma pra vida Ó Vou soltar aqui Ela pra não Vá Curvinha Ó Quantas horas A gente tá aqui Uma hora e meia Duas horas Duas horas A gente tá aqui Já bateu uma cota Pessoal Então agora é só diversão Vamos em busca aí Dos curvinão Aqui é raso Então vamos se divertir um pouquinho E vamos soltando agora Olha o tanto de peixe pessoal A cota É 10 quilos Por pessoa E um exemplar Então agora Vamos em busca Do exemplar É isso aí Pescadores Cota batida Estamos num lugar bem raso Não tem problema Vamos soltar as curvininhas Se pegar Mas agora o foco É os curvinão É Vamos atrás dele Olha o nosso amigo Ricardo já tá Batendo uma tuvira ali Pra ver se vem um curvinão Já vai fazer almoço também Vamos dar uma pausinha Pro almoço também Já vamos fritar uma curvinha Fazer aquele frito Ó O amigo Manolo Falou que quer comer fritinho Com nós Ó Nós tem que marcar uma pescaria Rapaz Só que aí durante a semana Pra nós não dá Vai cair um sábado Ou um domingo Né Opa Peguei Peguei Mas é pequena também Amigos pescadores De aventureiros E rancheiros Com essa imagem Com essa imagem Do Rio Tietê Vou aproveitar Pra mandar abraço Pra vocês Pegamos a cota Agora vamos fazer um fritinho E se você quiser E se você quiser que mande abraço Já deixa aqui nos comentários O seu nome e a cidade De onde você é Primeiro abraço de hoje Vai para Ademir Alves Flores de Matão São Paulo O segundo Paulo Paiva de Porto Ferreira Igor da Pesca Carlão De Arara São Paulo Treze Aninhos Já é pescador Parabéns aí pescador Esses foram os abraços De hoje pra vocês Então se abraçados Com uma vista dessa Uuuu Chegamos aqui Os meninos estão lá ao fundo Vão limpar os peixes Vão fazer um frito Olha que bacana Que tem aqui gente Olha Fizeram tipo um É um acampamento Aqui E olha que organizado Eu vou mostrar pra vocês Traça ó Tem os colchões Pendurados lá Amarrado tudo no saquinho Gente olha que organização Aí tem aqui ó Várias mesinhas Tem um fogão Bem antiguinho Mas tá aqui ó Que bacana né Mas vamos fazer aqui ó Eu vou usar essa Como se fosse uma mesa aqui ó Pra fazer a nossa comidinha Então bora cozinhar E aí amigos pescadores Arrozinho tá aqui ó Tô refogando no jeito Como toda vez que eu uso fogãozinho Sempre tem alguém que pergunta Vou mostrar aqui pra vocês ó Como sempre alguém pergunta Toda vez que eu uso fogãozinho Vou tá deixando o link aqui pra vocês Na descrição É um fogãozinho muito útil gente Ajuda bastante E ele cozinha super rápido E é bem econômico também A gente vem com esses gases Ó A gente usa gás assim ó E se você comprar pelo link Você tá apoiando o nosso canal Vamos que vamos gente Isso aí amigos O arroz Ah tá cortando O arroz e a salada já estão prontinhos ali Agora é hora do peixe Eu já trago tudo organizadinho O tempero Ó o óleo já tá bom E vamos fritar os peixes Ai gente que delícia Vou farinhar Eu trouxe uma bacia pequena Porque gente Na verdade Essa bacia era pra lambari Olha aqui Descurvinona Então vai fazer uma sujeirinha Gente Acampar deve ser muito legal né Um dia eu quero acampar Ó Dá uma chacoalhada Um dia nós vamos ter que vir acampar aqui Quem tem coragem Olha ali gente Ah larga de ser mole esse povo Ó Puro mata aqui ó Aqui atrás do acampamento Ó E aí estão os valentes Só no refri É pescadores Nós estávamos aqui ó Começou um vento Quis apagar o fogo Atrasar o almoço Aí entrou aqui no acampamento Dos amigos aqui Mulher já está preparando a mesa Ó Aí ó Ó Já está saindo a porçãozinha Arrozinho fumaciano Água gelada Energético Salada de tomate Mais uma fritada aqui no fogo Ó Escuta o barulho Está estralando É nóis Pode ir pegando aí Pode ir pegando aí Não vou Ah eu já vou pegando mesmo Só sei lá Pode ir pegando aí Não vou pegando aí Não vou pegando aí Vem se ele está quase aqui Veio que ele está quase aqui E batete Esse cara é doido O cara é meio maluco Uma torquise que eu já estava com medo Olha Ricardo Chega ai É isso ai pessoal Acabamos o almoço Barriga cheia, agora pé na areia Vamos para casa Fiquem com Deus Um abraço do coração de cada um de vocês Do Pescaria Aventura Primeira pescaria de Curvina Feita com sucesso Curvina Tchau Deixa aqui nos comentários Deixa aqui nos comentários a palavra chave Tchau Até o próximo Olha lá o fundo Uuuuuh E eu cheguei lá para seu bairro Até o próximo vídeo Tchau Tchau